Olá! Começando mais um Caneleiros aqui na Jovem Bar. Como eu vinha falando há tempos, Abel Ferreira está muito ligado, muito ligado ao Catar. Muito próximo ao Catar mesmo. Eu vou trazer a informação agora, Mauro Barba. Olha só, tomara, eu quero pirado, porque ninguém aguenta mais dele ganhando de todos, digo, ganhando não, digo, maltratando todas as pessoas nessa coletiva. É que o Abel vai se catar no Catar. Vamp, velho Vamp, velho Vamp. Fala logo, porra. Sobre Abel e Catar. A informação, e aí eu não falo minhas fontes, eu não vou falar minhas fontes, a informação é que o Abel vai catar a cidadania brasileira dele semana que vem. Por isso eu ligo muito o Catar com o Abel Ferreira. Pô, vamos falar do Mazalino, né? É muito mais engraçado comentar a história do Mazalino, hein? Desculpa aí, não sabia que a sua mulher tem um marido, né? Essa história é boa. Para as bolas, eu acho que o Abel deveria ir para o Catar logo. Eu prometo a vocês que se ele for para o Catar, eu paro de pegar no pé e falar mal das táticas dele revolucionais. E a informação que eu tenho, você que está assistindo, a informação que eu tenho, o Flamengo, eu precisava falar Flamengo no programa, não terá nada a ver com o Flamengo. A informação que eu tenho é que o Abel Ferreira foi visto na casa dele, pesquisando a palavra Catar no Google. O Pirano, como é que você sabe disso? Foi uma fonte do condomínio ao lado onde ele mora, em Portugal. Ao lado onde ele mora, em Portugal. Disse que conversou com o responsável da TI de toda a região ali de onde ele mora. E esse responsável da TI sugeriu uma possibilidade do Abel ter pesquisado o Catar. Ô, Peledo, meu caro, só uma pergunta para você. Você não está mentindo não, né, meu querido? Claro que não, Mauro Barba. Além disso, o vizinho do Abel comentou que o tio avô de um primo de um amigo de infância do Abel e o Abel na rua dele acabou mandando o pessoal se catar ontem. Então já dá indícios que vai pro Catar. Pô, você está sacanagem comigo, né? Eu vou é beber, sair dessa merda aqui, né? Pô, fora só para o cachê mesmo. Olha, dessa vez até eu vou com você. Vamos tomar o negócio? Vamos sair com o Marcelinho no show do Tiaguinho? Eu não aguento mais essas mentiras do pirata. Estou fora. Saudações. Vocês vão ter que me engolir quando der certo. Vocês vão ter que me aguentar. Por que vocês desligaram a luz do estúdio? Vocês não vão me calar. Vocês não vão nem conseguir desligar o meu áudio. Canal do Rudy. Arroba Rudy Landuti.